Dolores Ciesa Veio a maioridade Como quem nasce na roça Tem sempre a ilusão De viver na cidade Sua mãe chorou Diz que ela partiu Pra conhecer Dom Pedrito Que prometeu e não cumpriu Com frio e com sede Só na sarjeta Sorriu para um homem Que caiu a primeira peseta O navio apicou Paguei a despesa História sincera Adeus Barcelona Adeus Dolores Ciesa O navio apicou O navio apicou E o navio apicou O navio apicou Tua mãe chorou no dia em que ela partiu Pra conhecer Dom Pedrinho Que prometeu e não cumpriu Cumpri conselho, só na sargenta Sorriu para um homem e ganhou a primeira fecheta O navio apitou, paguei a despesa, história sincera Adeus, Barcelona, adeus Adeus, Dolores, Sierra